E a questão aqui é conseguir dividir os tempos, sabe? Então, por exemplo, nessa batida aqui, ó, eu posso fazer com o estalo do dedo, ó. Melhor, com as palmas. Aqui eu estou tocando, estou batendo palmas no tempo, certo? E a primeira coisa que a gente pode tentar fazer aqui é dividir, vou colocar até um pouquinho menos, dividir o tempo em duas partes. Então, ó, cada batida dessa eu vou contar até dois. Um, dois, 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 um, dois. Se você estiver batendo assim, ó, deixa eu ver, ó. O meio do tempo, ele se encontra mais ou menos aqui em cima da palma da mão, onde que, na subida da palma quando faz essa batida, ó. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Então, essas são estratégias para você conseguir dividir o tempo no meio. É que você está dividindo em dois, em duas partes o tempo, certo? Você pode tentar dividir esse tempo em três partes também. Então, nós temos aqui o tempo normal, certo? E aqui a divisão em três. Então, você tenta contar até três, sempre, em cada batida. Sendo que o número um é a batida em si. E os outros dois estão entre as batidas. Um, dois, três, 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 um... Então, esse é um excelente exercício para você conseguir fazer a divisão de tempos, né? A gente pode dividir ainda em quatro tempos, certo? Em quatro tempos não, o tempo em quatro partes, né? Vamos pegar a batida aqui, tá? A batida do metrônomo. E a gente vai tentar dividir em quatro partes cada uma dessas batidas. Então, olha. Um, dois, três, quatro. 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 beleza então essa divisão em dois três e quatro vai ajudar muito no seu entendimento de ritmo no seu ouvido da sua percepção quando você vai ouvir alguma música isso ajuda muito identificar os ritmos que você tá ouvindo tá